E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje teremos mais um vídeo de comprinhas lá do Mercadão de Madureira, é claro Se você quer assistir, vem comigo! Então gente, já começa o vídeo pedindo pra você não esquecer de deixar o meu like aqui embaixo De se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho pra você receber todas as notificações no seu celular assim que eu postar o vídeo E também me segue no meu Instagram, vou deixar ele passando aqui do lado E também sempre tem o link do meu Instagram, das minhas redes sociais, tudo aqui embaixo no box de informações, tá bom? Então gente, vamos lá! Ó, eu fui pro Mercadão sexta-feira agora e eu encontrei com algumas amigas minhas E tem bastante coisinha pra mostrar pra vocês Vamos ver se esse vídeo vai ficar muito longo, espero que não Primeira coisa que eu comprei foi esse espelho aqui Gente, não esqueçam, vou deixar o preço de todas as coisas que comprei aqui, tá? Na edição Porque eu não lembro de cabeça pra falar no vídeo, então tem que deixar na edição Esse espelho aqui, eu já montei ele, ele tá aqui, ó Ele é assim, ó Ó, tá vendo? Ele roda E ele é desse tamanho, vem com o pezinho Não vou mostrar muito porque senão fica dando reflexo Então, a primeira coisa que eu comprei foi isso Primeira não, né? Acho que foi a última, nem lembro Sei que eu comprei Ó Vamos pra Luxi Luxi Makeup Gente, falando nisso Agora todos os meus seguidores Tem como chegar lá e falar que é meu seguidor E pagar preço de atacada em qualquer produto que você levar Então se vocês quiserem ir lá É só ir lá no meu Instagram, lá nos destaques Tem tudo lá explicando como que você faz pra chegar na Luxi Tem tudo É só você chegar lá, fazer suas comprinhas e depois dizer Ó, sou seguida da Nat Vieira Pronto, você vai comprar mais barato Gente, primeiro eu comprei Ai meu Deus do céu Comprei outra base da Dalla Porque a minha tá acabando de tão maravilhosa que ela é Gente, só tô usando ela Ela é maravilhosa de verdade, sério E comprei esse pigmento da Mahave Ele é assim Ó Ele é rosinha A cor que eu comprei Ele é rosê E comprei Esse delineador Que foi influenciada pela Rafa Borba Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês Achei Ó Ele tem dois lados Ó, tá vendo? Esse lado é o lado do delineador Ó E do lado de cá Ele tem um carimbo Ó Um carimbo do próprio gatinho Ó Já faz a pontinha do gatinho Vai ficar muito mais fácil pra fazer delineado, né? Pelo menos eu espero que sim, né? Espero que sim, né? E depois que eu saí lá da Lux Essa foi a Lux Makeup, tá? As comprinhas da Lux Makeup Eu fui pra Lux Bijoux Ó Não me aguento, né, gente? Ó Esse cordãozinho eu também comprei lá Ele é de coraçãozinho Ó Super fofo Aí comprei Esse daqui Esse daqui Que é parecido com esse que eu tô Só que ele é de pedrinha Sei lá Tá vendo? Mas ele é igual a esse Mesmo estilo Comprei também Essa pulseira Olha que pulseira linda, gente Vem com vários pigentizinhos Ela é muito fofa E comprei Esse cordão aqui Eu fiquei apaixonada por ele Quase que eu não consegui comprar Que não tinha A Marcela Lá da loja que me ajudou E eu consegui comprar, ó Ele é dois em um Ó Ele tem esse cordãozinho pequenininho Que fica Igual é esse daqui Coladinho no pescoço Aí vem com esse maior Que fica penduradinho Igual o cordão mesmo Normal Bem maiorzinho Aí fica os dois penduradinho Aí achei muito fofo Tava louca por ele Também vi na Rafa E fiquei apaixonada Minha amiga tem Também tem que ter Né, gente? Essas foram minhas Comprinhas da Lucy Biju Na JM Cosmetics Que eu tava louca pra ir lá Porque lá Tinha todas as novidades Da Ruby Rose Todos esses produtos de pele Que lançaram agora Que eu tava apaixonada E eu tava louca querendo Tem tudo lá É baratinho Comprei Essa Palhetinha de sombras Da Louis Ancy Eu acabei de usar ela Por isso que ela tá meio sujinha Ó Eu usei e fiz Esse esfumadinho aqui Ela é maravilhosa Super pigmentada Só que ela esfarela um pouco Bastante no caso E a Tom Sonhado Magic Fix Magic Fix Da Ruby Rose Lançamento também Aí não abri ainda Tá vendo? Tá tudo lacrado Não usei nada Ó Tudo lacradinho Eu sempre Quero gravar o vídeo Mostrando pra vocês Antes de usar Antes de testar Pra mostrar pra vocês O que eu comprei primeiro O demaquilante Bifásico Da Ruby Rose Ele é maravilhoso Já usei Tive que usar Porque eu tava na casa Do meu namorado Não tinha o que tirar E eu tive que usar ele Ele é lindo, gente A embalagem dele É toda no Rose Gold Ó A tampinha dele É Rose Gold Ele é muito fofo E ele é maravilhoso Pra tirar a maquiagem Dos olhos Então Nem fala Passa de primeira E tira Maravilhoso Comprei Água thermal Gente Agora eu tenho água thermal Sério Tava louca pra ter Uma água thermal Super chique Aí comprei Essa Essa daqui Tem cheirinho Tá? Ó Fragança de coco Essa tem cheirinho A azul é sem cheiro Essa daqui tem cheirinho Comprei Esse pincel Ele é o G134 Pincel oval Para esfumar Não usei ainda Tá vendo? Tudo lacrado E comprei Esse duo de sobrancelha Da Louise Anse Cor A Que eu vi no vídeo Da Amanda Pontes Que ela usou Esse daqui E não gostou muito Porque ficou muito claro Pra ela Mas eu achei maravilhoso Pro tom do meu cabelo Depois Eu passei lá Na Pilar Make E comprei Essa caixinha De cílios Mink Ó Eles são bem grandes Bem bafônicos Aqueles cílios Bem maravilhosos Pra ir pra uma balada Comprei ele Comprei A Bruma Glow Da Miss Lire Eu tava louca Pra essa Bruma Ela é pra passar Fixador Né? Depois da Da maquiagem Ela tá assim Né? Rosinha Aí você sacode ela Ó Olha como ela fica Ela tem um glow Maravilhoso Ela tem um brilho Sei lá Comprei também Esses dois batons Da Kylie Réptica, né gente? Óbvio Ó Ele é um rosinha Vou passar aqui pra vocês E esse vermelho Gente Eu tô apaixonada Já quero Logo sair Fazer uma make Bafônicos Esse vermelho Que tá Maravilhoso Olha isso aqui Olha Esse vermelho Gente Tô louca pra usar Comprei também Esse top coat Da Miss Lire Pronto Essas foram Minhas comprinhas Da Pilar Make E passei Numa lojinha Lá no Mercadão E comprei Essas duas folhas De Não sei o nome Dessa folha Mas ela é assim Ó Branca com glitter Tá vendo? Tem glitter E comprei a rosa Ó Também tem glitter Maravilhosa Pra fazer fundinho De foto Sabe? Pra ficar super fofo Tava louca pra comprar Uns fundinhos pra foto Assim A Belly Lu Como eu já falei Pra vocês Não fica dentro Do Mercadão Fica do lado de fora Lá em Madureira Tá, gente? Comprei Essa esponjinha Aqui Ela é cortada Por isso que eu comprei Tava louca pra testar Como a Rafa já comprou E falou que é boa Eu comprei Ela é super molinha E aí eu não testei ainda Vou testar Sei lá, gente Não sei falar isso não E comprei Essa bandana Aqui também Lá na Belly Lu E, gente Essas foram Minhas comprinhas Dessa semana Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não esquece De deixar o meu gostei Aqui embaixo Comentar Do que mais você gostou E o que você queria Comprar lá em Madureira Eu sou louca pra saber O que vocês comprariam Se vocês fossem No Mercadão de Madureira Lá tem o que você imaginar Tudo o que você imaginar Tem lá naquele Mercadão Então comenta aqui embaixo O que você queria Comprar lá no Mercadão de Madureira E um beijo Até o próximo vídeo Tchau